Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia e eu sou a Rafa e nós somos Duas Irmãs na Cozinha. O vídeo de hoje é uma ótica opção de lanchinha. Nós vamos fazer um crepe na sanduicheira. Então não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e deixar o seu comentário lá no nosso Instagram. Arroba Duas Irmãs na Cozinha. Vamos para a receita? Para a massa nós vamos precisar de farinha de trigo, leite, ovo, óleo, sal e fermento em pó. Também vamos precisar de palhetas de churrasco. Música 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 O recheio você pode fazer da sua preferência, Mas nós vamos fazer do clássico presunto e queio. Música 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 Agora chegou a melhor parte, a hora de comer. Música 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 Muito bom, adorei. Música Então vamos tentar fazer crepe doce, recheio de Nutella, recheio de banana, morango, vamos tentar o doce também, gente. Música Então espero que vocês tenham gostado. Música 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 E deu certo Tchau